Agora eu vou pintar a parede de uma roupinha. Ai, eu vou pintar a minha roupinha. Eu quero entrar lá, Lomani. Peraí, pai. Porque aí tá dizendo, eu escutei isso aqui. Eu faço isso aqui, eu escutei você. Eu faço isso aqui, eu escutei você, entendeu? Peraí, eu vou pintar a parede de uma roupinha. Peraí, eu vou pintar a parede de uma roupinha. Peraí, eu vou pintar a parede de uma roupinha. Uau! Vem aqui, ó. Vem ver. Vem ver a minha cara, Lomani. Eu tinha pintado. Uhum. Vem ver. Vem ver, Lomani. Vem. Vem. Vem, vem, vem. 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 Aí, tá vendo que eu não sei o nome de a tua casa, achei. Hein? Olha, olha o papel de parede. Uhum. Agora eu vou botar os móveis. Ô, Lomani. Olha, Lomani, que já tem móveis. Eu escutei você de novo, né? Uhum. Eu vou no parquinho, então, brincar. Tá bom. Vai lá. Uau! O quê? Eu tô no lugar de jogos. É por causa que você tá no robô. Não. Você tá no robô tão gigante. Tu monta? Uhum. 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 Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Uhum. Bora sair fora, Black Tony. Aí, não é a foto de sair mansa. É a porta assim. É a porta assim. É a porta assim. É a porta assim. Mas é a porta assim. Eu quero entrar. Eu queria subir ali em cima. Como é que sobe ali em cima? Não sei não, cara. Só pegar o parâmetro e pular. Como é que sobe ali em cima, amor? Como é que voa? Eu não sei, cara. Eu quero voar. Não tem como voar. Não tem como voar. O que foi? Achei um negócio impossível. Eu tenho um cavalo. Um cavalo feio da porra. Acho que é fiel de macaco. Olha, cara, esse urso aqui que eu ganhei. Uhum. Vem aqui na minha casa. Na minha casa de novo. Olha. Espera aí. Vai. Vem aqui na minha casa. E olha o chocolate. Vou tocar só na porta. Para não sair. Vou tocar. Agora na minha casa. Na minha casa que eu vou falar. Não. Não, para quando voltar para o celular. Entendeu? Porque o celular é mais fácil. Agora eu vou colocar na albinada. Eu não tenho boa da mão, cara. Vai, deixa eu entrar Tá bom, vou sair então Qualquer coisa eu volto pra recorrer a minha casa Qualquer limite de noite Vai, sai da casa E vem Pera Vai Tô olhando Aí é um negócio pra recorrer o banheiro Aí eu tô recorrendo Bora, cara Eu vou pintar a minha casa Eu quero jogar Roblox agora Pera, cara Pera aí Eu vou pintar a minha casa do lado de fora Vou pintar Eu entrei Nas casas alheias Não, mas não tem ninguém dela, não Tem ninguém dela, não Eu não possocai Vem aqui para me ver. Eu entrei na casa de outra pessoa. Agora bora lá para a cidade. Eu vou ir no seu lação mais rápido. Pronto. Entra no seu lação mais. Olha. Ele gostou. É no botão. Olha só. Olha aqui. Olha aqui. Vem para aqui na escola. Vem aqui na escola. Vem. 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 Entrou? Uhum. Estou com a farda da escola. Bota a farda. Vem. 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 Obrigado.